Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco. Isso mesmo, minha gente. Então eu vou mostrar pra vocês agora o trabalho que eu vou ensinar a vocês hoje. Já adivinhou, né? Já adivinhou, não já adivinhou? Com aquela calça velha que você que tá gordinha igual a mim, gente, engordei os filhos, hein? Perdi tudo que é roupa. Esse negócio de ficar em casa tá dando certo, não. Pois bem. Cortei a minha calça. Então, aquela calça do maridão que você tá vendo que ele já papou demais, você já papou demais e ó... Então, vamos aproveitar aquela calça jeans, a calça jeans dos filhotinhos. Então, vamos pegar a calça jeans e cortar. Vamos cortar em quadrados de 15 centímetros, né? São quadrados de 15 centímetros que nós vamos fazer o quê com esses quadrados, ó? Esse aqui eu fiz pra mostrar pra vocês que você pode fazer um trabalho com o resto que você tem, sem precisar combinar nada. Tá vendo? Esse aqui, ó... Emendando. Não deu pra fazer uma tira completa? Não tem uma tira completa? Faz uma emenda. Faz uma emenda que vai dar para você fazer o trabalho que você quer, tá vendo? Ó... Vários cores, coloridos, sem aquele negócio que tem que combinar aqui e combinar ali. Não. Não tem que combinar nada. Fiz um tapetinho que você pode botar na entrada, né? Ó... Ou no banheiro, tanto faz. Aonde você quiser. E vou fazer agora um outro só que... Já mostrei pra vocês que vocês podem aproveitar o tecido. Agora não. Agora eu vou fazer um outro com tecido especial. Eu escolhi essa padronagem. Vou fazer todo ele com uma padronagem só. Quer ver qual vai ser, né? Então, o que vai ser? Vai ser esse, ó. Um só de folhas. Tá vendo? Aqui, aonde a gente está vendo... Está vendo, ó... Esse tecido, eu vou colocar esse tecido. Vai ficar bacana? Não sei. Vamos ver se vai ficar bacana quando terminar. E vou fazer também um pouco maior. Vou fazer uma passadeira. Como esse aqui, ó. Tá bom? Vamos ao passo a passo? Vamos ao que interessa porque tá bom a verso? Então, bem... Eu fiz oito quadrados de quinze por quinze. Tá? Como é que você faz esse quadrado? Vocês podem fazer um quadrado de quinze por quinze numa folha de cartolina, num papelão, numa tampa de caixa. Aí você faz a tampa, vai pegar o tecido, vai colocar aqui, ó, o seu quadrado, vai marcar, depois você vem com a tesoura e corta. Tá bom? Por que isso? Porque muitas pessoas que estão me assistindo aí não trabalham com essa placa aqui, essa placa verde, nem com o cortador e muito menos com uma régua dessa aqui. Não precisa ser um quadrado muito perfeito. Na hora de você cortar, entendeu? Corte em cima da linha direitinho. Tá? Mas não precisa ficar assim igual a minha, que fica um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu uso os centímetros aqui. Feito isso, você vai cortar faixas de cinco centímetros. Aquelas faixas que eu falei pra você, ó. Com as faixas de cinco centímetros de largura, o comprimento tanto faz. Comprimenta de acordo com o seu tecido aí. Se for muito pequenininho, você quer fazer uma colorida, como a que eu mostrei pra vocês, aí vocês unem uma faixa na outra. Ah, Cláudia, como é que eu vou unir uma faixa na outra? Muito simples, gente. Olha só. Sua faixa ficou pequena? Você quer fazer uma emenda dessa aqui, ó? Tá? Em vez de fazer uma coisa reta assim, uma emenda assim pra ficar mais bacana? Não tem problema. Você vai pegar a sua faixa, a que você tem. Vou pegar uma outra faixa aqui de outra cor pra ficar mais visível pra vocês. Ó. A outra faixa, esse virado pra você, esse virado para o tecido, ó. Direito com direito. Vai fixar aqui, ó. Vai marcar aqui onde termina o tecido. bem na quina aqui, ó. Fazer uma linhazinha aqui, ó. Imaginária. Você pode até vir aqui e fazer uma linha aqui, ó. Porque é aqui que você vai costurar, ó. Daqui até aqui. Fez essa diagonal? Vou simular aqui, ó. Fez essa diagonal aqui? Você vai, ó, abrir que ela vai ficar certinha. Tá bom? Aí você vem aqui e corta aqui, ó. Porque tem muito tecido, você corta aqui na diagonal. E pronto. Já está feita a sua emenda. Tá bom? Então, vamos lá. Cortado os quadrados. Você já fez, já cortou a sua faixa. O que que você vai fazer agora? Com a sua faixa, vai pegar o primeiro quadrado. E você vai emendar esse quadrado neste quadrado aqui. Como? Direito com direito. Você vai passar aqui um pé de máquina. O que que é um pé de máquina? Tá aqui o pezinho da sua máquina. A agulha, ela fica aqui no meio, não é? Então, o pé de máquina é da onde tem agulha até aqui, ó. Isso aqui é um pé de máquina. Então, você vai botar a beirada aqui, ó. Do seu pé de máquina. E vai passar uma costura aqui, ó. Bem rente. Aqui, ó. Isso se chama um pé de máquina. Tá bom? Então, eu vou passar essa costura aqui rapidinho. Bem, turma. Vamos lá, ó. Direito do tecido com direito do jeans. Vamos colocar aqui, ó. Certinho. Deixar sobrar um pedacinho aqui pra gente poder cortar ele retinho, tá? Ó. Pezinho de máquina e essa parte aqui da sapatilha andando rente aqui, ó. Retrocesso. Vamos agora, ó. Isso. Vamos. Retrocesso aqui também no final. Agora, nós vamos ter que fixar isso aqui. Olha só. Vamos virar aqui. Tá vendo? Viramos. Passamos pra cá. E agora, vamos passar aqui, ó. Esse pezinho aqui, ó. Parte de dentro encostado aqui, ó. Aqui não precisa retrocesso. Ó. E vamos até o final. Aqui. Pronto. Olha como é que ficou. Tá? A costura pro lado do tecido, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Costuramos aqui, cortamos direitinho aqui em cima. Agora, vamos pegar o outro tecido, ó. Direito com direito. Aqui, ó. E vamos costurar aqui, ó. Um no outro. Certinho. Um pezinho de máquina. Retrocesso. E o que fizemos no outro, nós vamos fazer nesse. Ó. Vamos abrir. Ó. E passar agora aqui, ó. Tecido virado pra dentro do tecido verde. Que agora, nós vamos passar a mesma linha que a gente passou aqui, nós vamos passar aqui. Mesmo tamanho, tudo direitinho. Então, o que você fizer aqui, unindo esses dois tecidos... Você vai fazer os pares. Vai juntar os pares, ó. Tá bom? Pregamos os dois. Ó. Certinho, né? O que que nós vamos fazer agora? Vamos pregar um aqui, ó. Cinco centímetros. Vamos fazer assim, ó. Vamos pregar esse aqui. Mesma coisa que fizemos no outro, nós vamos fazer nesse. Um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina, hein, gente? Um pezinho de máquina. Mesma coisa. Passar a costura aqui. Vê, gente? Como é que é fácil. Moleza. Mamão com açúcar. Ó. 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 Fazendo essa costura, gente. A costura fica bem batida. Vamos cortar aqui o que sobrou. Acertar aqui em cima, se tiver que acertar. E agora nós vamos pregar o outro desse lado aqui. Mas agora tem o macete. Acertar aqui. Ó. 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 colocar direito pra cá né direito pra baixo mas nós temos que acertar essa costura com essa costura aqui ó é que nós fazemos a gente vê aqui ó se está em cima certinho estando em cima prendemos aqui e passamos uma costura aqui mamão com açúcar não é turma diz que não é ó agora vamos passar uma costura aqui aí a gente abre bate de novo a costura fazer isso rapidinho já mostra pra vocês o próximo passo fiz esse né passei a costura tudo direitinho já aprendi o outro agora vou fazer a mesmíssima coisa esse aqui ó direito com direito vou marcar que certinho olha o meio como é que ficou certinho viu ó fazer a mesma coisa com esse ea mesma coisa com esse outra faixa aqui prender aí eu trago já mostrando isso aqui tudo montado pra vocês fiz o fechamento todo tá o forro nós você pode usar qualquer coisa até mesmo a sobra da calça jeans ó eu poderia ter feito forro desse aqui só e emendando pra você não ter que gastar dinheiro com o forro esse aqui já tava cortadinho mesmo então vai ele mesmo essa parte de baixo e ela ficou com vamos ver aqui e o forro tem 60 e 74 de comprimento que tem o forro por 40 de largura e o nosso trabalho depois de refilado tudo direitinho bonitinho ficou com 60 e 64 mais ou menos isso por 30 mais ou menos também tá vendo porque porque o jeans ele estica esse esse aqui não é aquele jeans jeans mesmo é aquele com elastano então se isso aqui estica então você tem que ter cuidado quando trabalhar para não ficar puxando muito não ele vai ficar todo todo esticadinho e não vai e não vai ficar assim retinho bonitinho que que nós vamos fazer a distância daqui para finalização do forro aqui tem quatro e meio aqui também quatro e meio e aqui em cima também quatro e meio tá vou fazer uma tira de sete centímetros de largura pra que pra fazer o acabamento que é este acabamento aqui ó tá bom então vou fazer uma tira de sete centímetros de largura para poder fazer esse acabamento aqui então eu vou eu vou primeiro antes de fazer o acabamento que que eu vou fazer fixar essa parte aqui nessa parte de baixo quem conhece sabe que é cola temporária pode colocar cola temporária aqui embaixo para não ter que ficar costurando tá cola temporária é isso aqui ó tá você cola e você pode trabalhar com ele sem problema nenhum agora quem não tem cola temporária vai usar o que o tradicional alfinete para segurar essa parte todinha aqui e passar uma costura em volta dela toda tá fixando aqui todinha um pezinho de máquina aqui em volta dela todinha um pezinho ou meio pezinho vocês que sabe tá bom pra fixar aqui do jeito que tá aqui não mexe nada do jeito que tá aqui você vai passar assim se o seu forro tiver lado direito lado do avesso o lado direito vai ficar pra baixo e o lado do avesso pra cima tá bom esse aqui não tem lado direito lado avesso não vou passar isso na máquina e mostro como fazer esse acabamento ó pelo avesso você vai colocar ó direito virado para baixo com a parte de trás você vai passar um pezinho de máquina na extensão dele todinho aqui turma fiz a costura um pezinho de máquina dobrei ó trouxe ela pra cá vinquei no ferro peguei o ferro ó e passei aqui na dobra e fiz aqui ó uma dobra de quatro centímetros de largura ó tem quatro centímetros de largura essa dobra aqui aqui ó quatro centímetros de largura passei o ferro de novo pra vincar tá vinquei aqui vou fazer o que vou dar uma fixada aqui e vou passar um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui tá como é que eu faço isso gente a máquina vai ter que correr ó aqui beirando aqui e depois a máquina vai correr beirando aqui ó então é um pezinho de máquina pra cá e um pezinho de máquina pra lá o que eu fiz desse lado aqui eu vou fazer desse lado aqui tá bom feitos os dois lados vou passar aqui gente um pontinho de zig zag pra ficar bem bonito aqui tanto desse lado quanto desse lado aqui tá bom agora vamos fazer esse lado então direito com direito sempre sobrando gente um pedaço para cá e outro pedaço para cá porque aqui nós vamos fazer o acabamento então você vai pregar ó você vai ver aqui a distância certinha ó você vai marcar fazer a costura um pé de máquina quando chegar tanto para iniciar quanto para terminar você vai fazer essa dobra aqui ó esse aqui já vai ser a parte do acabamento tanto desse lado quanto desse lado aqui ó por isso que a gente deixa esse pedaço de tecido sobrando então vamos passar agora a costura aqui direta bem turma olha só como é que vai ficar assim ó eu fiz a costura de um pezinho de máquina né direito com direito direito com o lado de baixo aqui passei a costura já dobrada ficou assim foi vim aqui dobrei certinho aqui ó bati o ferro bati o ferro aqui nós colocamos 4 não foi aqui eu vou botar com 5 para ficar uma diferença achei que ficou bacana em vez de colocar 4 vou colocar 5 5 de margem aqui bato o ferro de novo para vincar prendo e vou passar a máquina aqui com o pezinho de máquina e aqui vou fazer o bordado que eu fiz aqui ó que foi o zigue-zague pontilhado que eu coloquei aqui vocês podem colocar qualquer outro tipo de bordado ou até mesmo fazer o ponto reto aqui na beirinha aí é com vocês vai da cabecinha de vocês tá bom vou fazer esse lado aqui vou fazer esse lado que vai ser igual ao lado de lá e vou mostrar prontinho para vocês chegamos ao final eu sei que vocês estão doidos para saber como é que ficou agora finalizado o nosso projeto é isso aí turma olha só o patchwork você pode fazer milhões de coisas maravilhosas vou mostrar algumas delas para vocês que não é muito difícil é muito fácil você fazer esse patchwork aqui entra no meu canal e dá uma olhadinha você pode fazer uma almofada com essa técnica você pode fazer uma bolsa você pode fazer uma toalha você pode fazer o que você quiser vamos lá nada de depressão porque a gente está dentro de casa não vamos botar essa depressão para fora e ó botar a cabeça para funcionar lembra do patchwork crazy? vou mostrar para vocês ó já está surradinha porque é a bolsa que eu uso olha gostaram? isso aqui é crazy porque é bem maluquinha eu a uso porque eu sou maluquinha igual a ela agora vamos ao que interessa? então fizemos esse passo a passo não foi? eu mostrei para vocês que você não precisa combinar nada por causa da dificuldade que a gente às vezes tem em combinar tecido então faz uma coisa assim ó não precisa combinar nada agora o que eu fiz também não precisa combinar você vai fazer com um tecido único e o jeans combina com qualquer cor por verde com amarelo com marrom com azul marinho com rosto com lilás com rosa o jeans combina com qualquer coisa e você não precisa fazer só um tapete nem precisa usar jeans use um outro tecido aqui embaixo faz um caminho de mesa faz uma toalha faz uma concha faz o que você quiser e achar bacana trabalho que não vai faltar para você o canal Atelier Cláudio Velasco se despede aqui ó um beijo no coração de todos vocês fica todo mundo com um beijo fui